O Cristo morreu e ressuscitou para te salvar. Bom, então faça isso. Caminha assim, porque com certeza, com certeza, isso manifesta na sua vida a graça, a cruz e o poder. Você está experimentando isso. Prosperidade, você está experimentando a ação do Senhor. É pela graça, é pelo poder e é pela alma. Então, nesse dia tão festivo, tão importante, nós estamos se lembrando. Porque Deus já passou. Deus, nós estamos aqui, ó Deus, como igreja do Senhor. Como povo a Deus. Povo que entendeu a mensagem do Evangelho. Entendeu que a mensagem do Evangelho não é uma igreja. Povo que entendeu que a mensagem do Evangelho não, ó Deus, não está. Deus não é uma pessoa terreno. A mensagem do Evangelho está em Cristo Jesus. Na obra do Calvário, ó Deus, porque nós desfrutamos, ó Deus. O Calvário proporcionou para todos nós a graça. Ó Deus, e essa graça trouxe poder. Ó Deus, poder que nos sustenta. Poder que nos protege. Poder, ó Deus, que nos livra. Ó Deus, e eu creio que tudo isso tem sido manifesto na vida do teu Céu. E eu rogo para que isso seja manifesto na vida dele, na casa dele. Ó Deus, na empresa, no trabalho. Ó Deus, na caminhada acadêmica. Deus, abençoe a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças e paz, irmãos. Na sua parte do trecho, pode sentar. O que é isso? O nosso pastor, ele foi visitar sua mãe, aproveitando aí esse feriado prolongado, sua mãe que mora em São Paulo, ele foi com a querida Esté, foi visitado lá e está retornando já hoje, se Deus quiser estará conosco essa semana, e ele fez o convite para dirigir o curto, mas para trazer também a mensagem essa manhã. Meus irmãos, isso é um grande falar do Santo Evangelho. Hoje, um dia que celebramos a ressurreição de Cristo, hoje é um dia de vitória, meus irmãos. E essa mensagem, ela é poderosa, ela é viva. A gente não está aqui por causa de uma história, está aqui por causa de um conto. Eu creio que a maioria está aqui, porque vocês, pela ação do Santo Espírito, tiveram seus corações aquecidos. Foi isso. Não foi um convencimento tanto. Então, está aqui nessa manhã, não tem como não falar da cruz do cavalo. O tema que está proposto aí, o boletim, foi um tema que eu pensei, partilhei com o pastor. Mas a gente precisa pensar nessa mensagem. Por que a mensagem da cruz? Por que a igreja de Cristo abraçou essa mensagem? Por que ela se tornou tão central para o cristianismo? Sabe, não adianta desconversarmos, fingir. Não adianta mudarem as épocas, não adianta surgirem novas versões das tantas escrituras. Não adianta, porque nada, nem ninguém vai conseguir tirar do centro do evangelho, a cruz do cavalo. Essa mensagem, ela é central. Ela é importantíssima. Eu quero partilhar um texto que muito me abençoa, muito me torna com você. Quero desafiar a abrir a sua Bíblia. A ligar a sua Bíblia. A mergulhar na sua Bíblia. Sabe, abre a sua Bíblia no texto que está indicado. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. A mensagem poderosa do apóstolo Paulo. A igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios. E rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creram e creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo e o Cristo crucificado. O qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões desse mundo. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar aquilo que é forte. Ele escolheu o que para o mundo era insignificante, desprezado. O que era nada. Para reduzir a nada aquele que pensa que é. Afim de que ninguém se vandorie dele. Ou de nada. Mas porém, por iniciativa dele. Que vocês estão em Cristo Jesus. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. Para como está escrito. Quem se gloriar, que se gloriza no Senhor. Eu mesmo, irmãos. Quando estive entre vocês. Não fui com discurso eloquente. Com muita sabedoria para lhes... Mas procurei a sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus. Pois decidi. Nada a saber entre vocês. A não ser uma coisa. Uma única coisa. Jesus Cristo. E este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistem em palavras persuadivas. Nem mesmo em sabedoria humana. Mas consistem em demonstração do poder do Espírito. Para que a fé de vocês não tenha base humana nenhuma. Mas só caminho. Pelo poder de Deus. Deus, eu quero agradecer pela Tua Palavra. E eu quero agradecer, ó Deus, porque nós não fomos enganados. O Evangelho não nos engana, ó Pai. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e da Tua Igreja. E que nessa manhã poderosamente o Senhor fale aos nossos corações. Deus, naquilo que eu falhar, que o Teu Santo Espírito fale a Tua Igreja. Deus, porque como diz o texto sagrado, essa palavra é poder, ó Pai. É poderosa. Ó Deus, é poderosa. Ela pode parecer loucura, mas ela é poder de Deus. Então, Deus, que o poder do Senhor seja manifesto no nosso meio. Nessa manhã. É a minha oração e eu creio no poder da oração. Amém. E amém. O Evangelho, ele não é uma experiência empírica. Mesmo que alguns de nós tenhamos chegado até o Evangelho através de experiências. Martinho Lutero decide largar sua vida e seguir para o Evangelho depois que ele tem uma experiência, num caminho, ele está com uma vida pronta, caminhando, meio perdido. Não existe isso, ele é totalmente perdido. Mais um dia, na estrada, ele entra no meio de uma tempestade, um raio cai perto dele. Ele diz, se eu for salvo, eu vou entregar minha vida a Deus. E essa experiência o levou ao Evangelho. Mas essa experiência não transformou em cristão. Então, o Evangelho não é uma experiência empírica. O Evangelho é o poder de Deus que veio até nós através da loucura da pregação. O apóstolo Paulo diz, nesse capítulo 21, que o Evangelho, essa palavra poderosa é loucura. É uma mensagem louca. Porque o homem natural não a entende. E por que o homem natural não a entende? Porque essa mensagem tem uma base, chamada Cruz do Calvário. Isso é loucura. A mensagem da cruz, no Evangelho, o apóstolo Paulo pega essa mensagem, e ele começa o Evangelho, essa primeira epístola, a epístola aos corintos. Uma igreja altamente carismática, uma igreja que tinha um culto para anjos, uma igreja poderosa em ações, uma igreja que falava em línguas, uma igreja que tinha dons diversos. Mas uma igreja que perdeu a centralidade do Evangelho. E que centralidade é essa, a Cruz do Calvário? Então, por que a mensagem da cruz é tão importante? E no domingo de Páscoa, nós não podemos fugir disso. A cruz tem que voltar de novo para o centro da igreja de Cristo. Se ela saiu, ela tem que voltar. Se ela saiu da sua vida, se a mensagem da cruz saiu da sua vida, ela tem que voltar. Porque só por meio dessa mensagem, que o poder de Deus vai ser manifesto. Acordar nesse domingo de manhã é resgatar, é celebrar a razão da nossa existência. É perceber que a sexta-feira da paixão foi vencida. Na sexta-feira, o mundo que foi coberto de trevas, o mundo que foi dominado por Satanás, em todos os cantos, esse mundo que foi tomado de assalto, quando Cristo subiu ao Calvário, esse mundo foi liberto, e não pelo poder da espada, mas pelo poder que foi manifesto na cruz do Calvário. Então, a sexta-feira, que era para ser o ponto final, se transformou numa vida. Porque chegou o domingo da ressurreição. Chegou o domingo da ressurreição, e nós chamamos isso de nossa paz. É a nossa libertação. Meus irmãos, a mensagem da cruz, ela é poderosa. E ela é tão poderosa, que até aqueles, que não têm o entendimento pleno do Evangelho, são tomados. São tomados, e são destronados, quando essa mensagem é revelada. O ladrão, que entrega a vida para Cristo, ele não entrega, porque ele viu, um grande líder. Ele não entrega a vida para Cristo, porque ele viu um grande psicólogo. Ele não entrega a vida para Cristo, porque ele viu um grande curandeiro. Ele não entrega a vida para Cristo, porque ele viu, um grande milagreiro. O ladrão da cruz, entrega a vida para Cristo, porque ele viu, viu o poder de Deus, sendo manifesto na fraqueza. Ele entrega a vida para Cristo. O centurião romano, embaixo da cruz do Calvário, mesmo sem ter o entendimento pleno do Evangelho, ele olha para o alto e diz, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. É o poder da cruz, que não tem escudo que possa resistir. Então, a mensagem da igreja é uma, é essa. Mas por que a igreja cristã? Por que que nós, por que que os nossos pais, usaram esse rimo? Por que que eles pegaram isso e transformaram isso na grande vitória? O apóstolo Paulo começa essa parte do texto falando que isso é loucura. É loucura. É loucura porque tem um grupo pedindo sinais. Tem outro buscando sabedoria. Mas o que é a cruz? A cruz é o lugar dos malfeitores. Na cruz estão os fracos. Na cruz estão os vencidos. Na cruz estão aqueles que foram derrotados. Aqueles que foram subjugados. Então, como pode isso se transformar num símbolo de vitória? Como pode esse símbolo se transformar num símbolo de vitória? E por que os nossos pais trouxeram esse símbolo? E por que o apóstolo Paulo diz que a mensagem dele está baseada na cruz do Calvário? Todas as religiões e todas as ideologias têm símbolo. A nossa geração sabe o que é isso. Muito bem, nós somos iconoclastos. Nós gostamos, amamos ícones. Nós amamos coisas. Amamos visualizar símbolo. Você pega uma criança e põe ela. Uma criança de três anos, de quatro anos, de cinco anos. Tem uma ação dessa no YouTube. Alguns pesquisadores pegaram algumas crianças e colocaram elas em casa e começaram a passar uns símbolos para elas. Aí mostravam lá o jacaré. As crianças já respondiam o quê? O apóstolo. Não sabiam nem ler. A vírgula, Nike, os três riscos, Adidas, nem sabem ler, mas conhecem esses ícones. Esses ícones estão aqui. Esses símbolos. Mas por que o nosso símbolo é um objeto de derrota? Por que a igreja entendeu que esse era o melhor símbolo? Por que a igreja entendeu que não era uma espada que nós deveríamos ter como símbolo central ou como base para a nossa mensagem? Preste atenção nesse símbolo. Nas mensagens que esses símbolos trazem. Vou pedir o Felipe para projetar. O primeiro símbolo ali é o símbolo do budismo. É o Buda sentado numa flor de lótus. Hoje é o símbolo mais usado pelo budismo. O que representa a flor de lótus? Representa a perfeição, a harmonia e a grande base que sustenta o budismo. É um símbolo grandioso. E é o símbolo do budismo. O Israel antigo, como religião monoteísta, o Israel antigo é um Israel que tem ojeriza, sim. Mas o Israel moderno tem símbolo, sim. E o símbolo da bandeira do Estado de Israel é a estrela de Davi. Representa a força do grande rei Davi. O poder dele é a caminhada perfeita. São os três triângulos postos de uma maneira perfeita, mostrando o poder. O outro símbolo é a luz nascente do Islã. E esse símbolo é resgatado. Ele é ressuscitado pelo Islã quando o Islã surge no século 6, 7. era um símbolo usado pelos bizantinos que mostrava poder e centralidade de poder. Esses são símbolos ideológicos. E todos nós sabemos o significado dele. A sua achoanazista que foi criada não por rito, mas pelos alemães. Antes mesmo, alguns alemães antes mesmo da primeira guerra. E o que representa a sua acho é o símbolo do movimento sol, do movimento perfeito das quatro estações e do poder que nada pode parar nesse movimento giratório. Esse símbolo trouxe o caminho da raça perfeita. quando o Hitler se deparou com esse símbolo ele não pensou duas vezes e ele trouxe a sua acho para o seu projeto de genocídio. O próximo símbolo é o símbolo do Marci. O martelo cruzado com a foice. A força da agricultura com a força da indústria, com o poder e com o trabalho do homem, o trabalho o braçal. Eles são símbolos ideológicos. Mas o cristianismo ele decidiu caminhar e ter outro símbolo. O símbolo que o apóstolo Paulo usou para centralizar toda a sua mensagem é a cruz e a cruz vazia. E ele diz que ele não tem vergonha dessa mensagem. Essa mensagem não é vergonhosa. Pelo contrário, ela é uma mensagem de poder. Na cruz a nossa história começa e a nossa história termina. Na cruz nós somos acusados. Na cruz nós somos condenados. na cruz está o caminho da perseguição. Na cruz está a nossa fraqueza. a cruz revela tudo isso. Mas o cristianismo irmãos nossos decidiram que mesmo assim mesmo esse sendo um símbolo tão frágil e de tamanha fraqueza esse seria o nosso símbolo. Nossa mensagem caminharia esse maneiro esse símbolo não se tornou popular porque um dia se conta ou fora de conto Constantino teve uma visão e viu um símbolo e disse por isso você vencerá. Não foi porque ele teve essa experiência que esse símbolo foi tomado pelo cristianismo. não não pelo contrário esse símbolo foi tomado pelo cristianismo porque foi ali que nós vimos a nossa maior vitória. a nossa maior vitória não foi quando Cristo ressuscitou Lázaro nossa maior vitória não foi quando Cristo andou por sobre as águas nossa maior vitória não foi quando Cristo múltiplocou falar não é por não é por força nem por violência mas é pelo poder de Deus se renda a Deus se renda a cruz agora porque ela é tão rejeitada o apóstolo Paulo ele diz logo aí no início ele diz olha alguns estão pedindo sinais são judeus outros pedem sabedoria a mente grego são dois tipos de mente que permeiam a humanidade a mente que diz eu quero força eu quero poder eu quero um sinal grandioso é através dessas coisas que eu vou caminhar a outra mente pede eu quero entendimento eu quero conhecer eu quero saber Evan Ruther pastor americano ele tem um livro fantástico chamado a cruz de Hitler e no seu livro ele vai narrar como que a igreja evangélica como que a igreja cristã se importou no nazismo e ele mostra como que Hitler e a SS perceberam o poder da cruz e o poder dessa mensagem e no seu livro ele mostra como que um trabalho sistematizado um trabalho financiado pelo governo começou a entrar dentro das igrejas e pastores e líderes cristãos começaram a tirar de suas label da label dos seus termos a cruz de Cristo passaram a usar a sua asca nazista de repente algumas igrejas cristãs começaram a ter a cruz no centro do público mas nas laterais a sua asca nazista de repente muitas igrejas só tinham a sua asca nazista Hitler percebeu e a SS percebeu que essa mensagem é poderosa por mais que ela seja um símbolo e demonstre fraqueza ela é uma mensagem poderosa porque só essa mensagem pode transformar o homem então porque ela é tão central o apóstolo mostra logo no verso 20 ela é central porque nela eu vejo a minha pobreza a minha pequenez onde está o sábio onde está a tua sabedoria cadê o teu entendimento cadê a tua agenda de contato cadê o teu poder onde está o sábio desse mundo cadê a sabedoria humana a sabedoria de Deus enlouqueceu os homens os judeus esperavam um general um grande lutador veio um carpinteiro filho de carpinteiro vai pegar os seus discípulos na pior região podia existir no Israel antigo anda com pecadores republicanos e diz que a sua obra tem que ser consumada no calvário esse não pode ser o nosso livro isso é loucura então na cruz o nosso entendimento na cruz a nossa percepção na cruz os meus pensamentos a minha força é desmascarada na cruz eu ouço uma voz falando o seguinte eu fiz por amor e a minha pergunta debaixo da cruz é sempre e o que eu tenho que fazer e o que eu posso fazer e o que eu tenho que dar e o que eu tenho que oferecer e no alto da cruz eu ouço uma voz dizendo nada tudo aquilo que eu tinha que receber tudo aquilo que necessitava ser feito eu fiz nada na cruz eu vejo um poder que é capaz de derrubar o meu egocentrismo na cruz eu vejo o único poder que é capaz de mudar a minha maneira de pensar a minha maneira de enxergar é só na cruz e só pela mensagem da cruz que preconceitos caem é só na cruz que eu deixo de ser racista é só pela mensagem da cruz que eu deixo de ser violento não há ideologia e nem pedagogia e nem proposta pedagógica que possa mudar o homem como pode pessoas tão cultas com tanto ensinamento roubarem tirarem merenda de crianças tendo tanta informação roubarem medicamentos de pacientes em estado terminal mas tem tanta educação tanta formação vieram de bons lares só a mensagem da cruz pode me mudar pode me tirar do trono que é a minha vida me colocar na servidão de Cristo o apóstolo Paulo a partir do verso 16 ele diz irmãos pensem no que vocês eram quando foram chamados vocês não eram muita coisa não poucos eram poucos tinham nascido poucos eram sábios lembre-se que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo as coisas fracas as coisas que não eram na cruz eu vejo isso quando eu olho para a mensagem da cruz eu chego diante do evangelho entendendo sabe o que eu não tenho crédito com esse Cristo eu não estou no vermelho mas eu já fiz muito mas eu já militei muito mas eu já dei muito mas eu já realizei muito mas eu continuo diante da mensagem da cruz sendo um servo inútil inútil na cruz nós encontramos a verdadeira igualdade não a igualdade ideológica partidária social familiar mas a igualdade que é conquistada pelo sangue do calvário na cruz nós temos um único sobrenome nós somos a família cruz verso 24 o apóstolo Paulo diz mas para nós os que foram chamados tanto grego quanto judeus para nós agora nós não existe mais grego nem judeu todo mundo é irmão embaixo da cruz do calvário na cruz do calvário nós encontramos a nossa verdadeira redenção e a nossa verdadeira redenção não se dá por uma conquista política ou por uma ação ideológica não o apóstolo Paulo no verso 30 diz e porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus o qual se tornou sabedoria de Deus para nós isto é justiça santidade e retenção para que como está escrito quem se gloriar glori-se no Senhor sabe por que a igreja tornou a mensagem da cruz porque nela nessa mensagem nós encontramos a redenção hoje nós temos dois grandes desafios desafios que abateram o apóstolo Paulo também e chegaram até ele são duas perguntas que surdo o apóstolo Paulo diz os judeus eles pedem um sinal os gregos pedem sabedoria o mundo está pedindo um sinal à igreja de Cristo uma outra parte do mundo está pedindo a nossa sabedoria mostrem como vocês são mostrem a inteligência de vocês mostrem o poder de vocês mostrem a ação de vocês nós não podemos cair nessa loucura nós só temos uma resposta nós só temos um caminho e ele é revelado toda vez que nós se levamos a paz nós porém pregamos uma única coisa uma única mensagem Cristo e Cristo crucificado é sim mas é poderosa é repetitiva mas é única é antiga mas é contemporânea lembra a morte sim mas é essa mensagem que gera vida em nossos corações o que nós estamos fazendo diante da mensagem da cruz continuarás em dúvida quanto o evangelho homem mulher nessa manhã tome uma decisão por Cristo porque o Cristo que venceu o Calvário te chama cristão cristã seguidor seguidora professa professo de Cristo assuma a sua identidade assuma essa mensagem eu quero orar com você nós vamos cantar o de cruz a nossa mensagem a poder nessa mensagem eu quero fazer um apelo ao seu coração você que ainda não se decidiu por Cristo se renda a Cristo a Cristo Amém. Amém. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar, limparei e eu também vi a cruz. É por uma coroa proclamada, na glória dos céus, do Cordeiro de Deus, ao Calvário e grande baixou. Amém. 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 Nosso coral, nós podem ver, os pais podem vir aqui já para tirar as fotos, preparar as máquinas. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. 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 Toda a trajetória de Cristo é uma trajetória sendo fustigada pelo diabo, afrontada. E o diabo desenvolve do início do ministério de Cristo até a chegada à cruz um plano. o plano de levar Cristo para a cruz. Para matar, para aniquilar o Cristo. Só que tem uma imagem do Calvário que é impressionante. É quando todos começam a olhar para ele e falar se és o filho de Deus, desça daí. Desça daí. Se salve. O diabo, ele percebeu. Ele fez uma grande bobagem. Grande bobagem de deixar Cristo chegar ao Calvário. No Calvário, a nossa derrota foi transformada em vitória. Nós ouvimos isso. Nós ouvimos isso pela mensagem, pelos louvores e agora pela ministração dos nossos filhos. Então que Deus te abençoe. Que nesse domínio de paz, que nesse domínio de ressurreição, você fique firmado, vincado, nessa mensagem. Mensagem da cruz. Deus te abençoe. Vamos orar. Fazer uma oração silenciosa. Nós teremos louvor ainda. Vamos fazer uma oração. Nós temos almoço. Você pode, se você não preparou nada, suba lá. Abençoe lá. Os jovens de nossa igreja. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Deus, por essas ministrações. Muito obrigado, Deus, pela cruz. Ó Deus, muito obrigado pela mensagem que ela nos traz. Muito obrigado, Deus, pelo poder que ela, ó Deus, traz. Ó Deus, dali. Muito obrigado mesmo, Pai, porque essa obra é exclusiva do Senhor. Nos abençoe, nos guarde. Ó Deus, que no nome de Jesus, ó Deus, nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, ó Deus, os adultos, os homens, as mulheres, os anciões, ó Deus, que toda essa comunidade seja uma comunidade centrada na cruz do Calvário. É a minha oração em nome de Jesus de Nazaré. Amém. E amém. 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 O que passou, meu bem, e meu Senhor, sempre o adorei, como eu mereço. Eu não mereço, tanto amor, eu não sou tido, seu perdão. A dor que passou, meu bem, e meu Senhor, sempre o adorei, como eu mereço. O Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. O Filho do homem me libertou verdadeiramente.